O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, fez um balanço da reunião do CONCEP, Conselho Episcopal Pastoral, que terminou ontem. Nós tivemos como momento forte a discussão em torno dos encaminhamentos já da campanha da fraternidade de 2025, fraternidade e ecologia integral. Um outro momento forte dessa reunião do CONCEP foi certamente o lançamento do Missal Romano na sua tradução da terceira edição típica. Eu creio que é um marco, sim, na história da Igreja do Brasil. E oxalá possa essa nova tradução, então, ajudar as nossas comunidades a celebrar melhor, a rezar mais intensamente, a celebrar de forma distinta, digna, segundo aquilo que é a compreensão da Igreja.